A vítima foi identificada como Raimundo Caetano Ramos, de 27 anos, morador da Vila Alecrim. O crime aconteceu por volta das 8 horas da noite, na MA-034, trecho que passa pelo bairro Itapecuruzinho. Raimundo foi alvejado com vários disparos de revólver. Segundo informes, ele estava na companhia de um outro, inclusive ambos embriagados. Sem documentação, depois de certa dificuldade, eu localizei os familiares, a mãe, que mora sozinha lá na Vila Alecrim com os dois. Ainda não há informações concretas sobre a autoria do homicídio. Populares disseram ter ouvido o estampido de disparos e, em seguida, um barulho de motor de moto. Raimundo estava em companhia de um irmão, no momento do crime. Mas esse não soube falar nada devido ao estado de embriagueiro dele. O caso foi registrado na delegacia do 1º Distrito de Polícia Civil, no centro. Raimundo morava na rua Sucupira, Vila Alecrim, e não tinha passagens pela polícia.